E aí meu povo, bem-vindo de volta ao meu detonado de Elden Ring, estamos aqui no Penhaço da Vista do Lago, no Lago de Liurnia, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos voltar aqui para o primeiro passo, agora que a gente já tem uma grande runa, depois de derrotado Godwitch, o Máscara Branca Varré, Oh, bem, você vestiu Godwitch, o Grafted, e reclamou um grande runa, minhas felicidades, agora visite a Rond Table Hall, para uma audiência com os dois dedos, vá para uma audiência. Vou falar com essa mulher aqui. Mais uma vez. Beleza, como eu falei um tempinho atrás, a lembrança do semideus, no caso, o Godwitch, está aqui disponível, ou pode vender isso para ter mais runas, ou pode escolher um desses dois para ter o Machado de Godwitch e o Dragão Enxertado. Pode também, inclusive... Espera aí, deixa eu só tirar isso aqui. A escala... Ah, os filhos dos dos deuses que vão resumir... Ou, para uma audiência com os dois dedos a lembrança... Confeita, que ele vai resumir... Ou, indo ao mausoléu e duplicar essa lembrança para ter os dois... Ou, indo ao mausoléu e duplicar essa lembrança para ter os dois. Aqui já está aberto, Gideon está aqui dentro, beleza aqui para saber informações de cada um desses semideuses, Gideon é pai dessa mulher aqui, beleza, a gente já falou com ela antes e ela deu para a gente o que aumenta a carga massa, amuleto de arsenal e ali as idosas gêmeas Beleza, exposto tudo, vamos voltar Vai aparecer um pouco mais na frente da igreja da rosa, onde ele vai dar para a gente um dedo fértil E aí E aí E aí e aqui tá bloco com ele Então isso aqui é sem capo, isso aqui é sem capo, sem capo Tudo isso aqui é de graça, feito por ele Ele, esse cara não tem muita coisa pela frente, mano, pode arranjar uma agulha de ouro para ele Mas para avançar na história dele tem que ter uma agulha de ouro, entregar para ele, a agulha está lá na igreja dos voltos É, tem que comprar uma roupa do semideus, só uma E depois falar com O que é o nome dela? A mina que deu o cavalo e pode subir o nível Beleza aqui Olá, meu nome é слово E aí 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 Beleza, ganhar o gesto como desejar E aí E aí E aí Essa foi a primeira uva que conseguiu logo depois do trono de Godric Só isso por enquanto aqui embaixo é igreja de, acho que é Irifi Vou pegar uma lágrima, falar com o cidadão, vai pedir 10 runas, depois você vai poder comprar o encantamento dele, feitiçaria encantamento dele. Depois vou falar com o Phops, Phops precisa de uma chave pedrilhante da academia, existem duas dessas, uma pode dar para ele e a outra necessária para abrir os parques, para entrar na própria academia. Aqui na colina, são duas bestias para pegar. Nada de aquecimento, é para ter um livro, uma coisa assim por aqui. Acho que deve ter me confundido. Esse inimigo aqui, tem um que é difícil para desligar, tem um equilíbrio que é o monstro. Bate nele, ele nem se importa. Agora que eu percebi que eu tenho o monstro suficiente para subir de nível. Aqui rapidinho, pegar uma pergaminho da academia. Que pode dar para a Selem, para ela vender mais de dois encantamentos. O que é isso? E isso? O que é 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 isso? Depois que a gente morre, mas em compensação a gente leva todas as runas com a gente. Beleza, 30, 30 tá bom por enquanto. Agora, vai voltar aqui pro sul. Muito cuidado aqui bem ali perto daquelas pedras. Um pouquinho mais na frente tem uma lagosta. Essa lagosta é tão eficiente quanto um sniper russo. De longe ela te acerta com um cuspe que te derruba do cavalo. Beleza, chegando aqui na caverna d'água parada. Beleza, ligando aqui o meu lampião. Pim só por comparação, pra marchar rapidinho. Bem... Aqui. Olha a diferença. Muito, muito pro meu lampião. Beleza. Vem aqui, pega uma runa. Tem muitos desses musgos. Aqui. Esse lugar é meio pequeno, a gente vai evitar a maior dessas coisas. Pra cá tem um morcego. Eu estou Pretty Sound of Aqui tem um Servo da Podridão. Aqui entra na caverna Mais pra dentro na verdade Passar pelo túnel Tem três morcegos aqui Tem um que é um pouquinho mais forte Tem uma pena que eu não acertei nenhum Essa desganha bem aqui mesmo Beleza Nossa flecha Runa Tô envenenado mesmo Capu e o conjunto do sábio Se fosse podridão eu devo voltar Mas o veneno é muito forte Mesmo lá perto do chefão vai ter uma estaca de marica Se morrer, volta bem perto Seguindo aqui pra esquerda Contornando Vem aqui só pra dar uma volta Incabulosa Só que eu não quero É cair Assim dá pra parar Rapaz, moleza Eu tenho que lembrar de usar meu escudo Quando eu estiver enfrentando essas peixes Ou pelo menos defender Defender seria bom Seria um progresso Vem aqui só pra dar uma vez Vem aqui só pra ver Vamos lá. Que dificuldade que não teve nenhuma. Beleza. Certo. Pedra. Obrigado. Beleza. Aqui tem mais desses bichinhos engraçadinhos. A gente vai evitar eles todinho. Direto. Tem que ficar brigando com eles. Tem que brigar com eles. Só mais um item aqui em baixo. Berenoso. Vou tentar o chefão. Vamos lá. 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 mais fortes aqui rapidinho vamos pegar só esse broto certo, vamos para a margem Lago de Liurnia vou marcar bem aqui o mapa aqui tem esse bichinho, vamos atacar pegamos o mapa já, está ótimo vou miramar um pouquinho esses cavaleiros ai são fraquinhos aqui um livro de receita é é esse bicho é o mesmo desses inimigos que estão ai meio que agachados só que não em cima de um cavalo é claro aqui essa aqui é a graça da ruina de lasquear agora a gente vai pegar sap se tivesse botado nem tem não tem necessário mas eu vou colocar eu gosto de abrir minha espada com alguma coisa não tem necessário esse aqui tem mais invocador de aparições vem aqui do lado esquerdo vai aparecer uma uma aparição uma assombração sei lá eu recomendo muito mas muito muito mesmo tentar esse bicho de cavalo ai cavalo é ruim ele é braba braba simplesmente não tem velocidade pra brigar com ela no chão é o vômito dela que eu fiquei bem na frente só pra fazer graça que novo toda hora ae gelos ala Ah, é coragem, viu? Mais outro pra aparecer aqui. Um item. Tá aqui. Beleza? Esse é um portal que leva lá pro sul da academia, a gente não vai pra lá agora mesmo. Ok, vou tirar a tua aqui. Deixa eu botar bem pra cá. Vou pegar nosso segundo mapa. Mapa Norte. Colar rapidos. Marcinho- Roch. Camino. Français! Coment arrogante. É isso aí. Vem! É longe Quem ali, uma lagosta não mexe com esse bicho, mexe lá Abaixa outro aqui também O ruim é que elas são difíceis, nem dá tanta onda assim Ok Uma leuinha norte Uhum Pegamos já a cidade do portão da academia Que a gente vai voltar pra Cunha de lasquear Daqui a gente vai marcar bem aqui Depois a gente vai pra cá E depois vem pra cá E depois vem pra cá Lembrando que o bicho em volta, a assombração Não Não Mas que me pareça Ela é um inimigo Comum Beleza Ativar a graça da Ilha da Boa Vista E falar com o Pets O Pets O Pets Apareceu aqui Tem que ter conversado com ele lá na Caverna Tuvago Não lembro direito É É Caverna Tuvago Mas O nome do Como é o nome? O local de graça é Caverna Mausoléu Tem que ter conversado com ele aqui Enfrentado ele Não matado, aceitado Perdão Perdoado ele Aqui Ele vai dar um monte de informações Comprar Tem muito coisa legal Tem aqui Chave Espada Que eu vou aproveitar e comprar Mesa Falar nisso Vai falar sobre o Ria Ria tem uma Missão secundária dela mesmo Sim Ele está falando da Na academia Na academia Na academia de Raya Lucária Tem um Moinho que leva a gente para baixo Lá tem uma Virgem de ferro Que Como é que eu posso dizer? Ela tem um agarrão Que Leva e transporta a gente para o outro lado Nem todas são assim É só mesmo para fazer o mal Essa é especial Aqui o telescópio A visão panorâmica do local e tal E tudo E aqui falar com Ria Ria quer um colar dela Ela é muito estranha essa mulher Ouviu o pedido? Ouviu o pedido? Ouviu o pedido? E a O arruaceira está com a escola dela Se eu marquei certo Ele está bem aqui E aqui Cabana do cabanão cozido E aqui Não Provavelmente É O que você quer Se a gente falar com ele Antes de falar com o Ria Ele não quer conversa com a gente Ah Ensine-me O que você disse Você é o Shri E Primeiro Mesa mil runas Aí, pode comprar camarão Comprando camarão Aumenta a negação de dano Aumenta a nossa resistência Mas essa aqui ela não bate bem Ok, agora ele vai ser Ele tá do nosso lado A gente tá do lado bom dele Vai pra ilha, entregar o colar pra ela E ela vai pra outro lugar Beleza, ganhou o convite da mação vulcânica Beleza, ela tá falando do elevador Que fica aqui Em que quase não dá pra mostrar E o túnel que leva Sem necessidade de usar o elevador Fica aqui Ou é aqui Aí vai ver, mas eu vou por aqui Talvez seja isso aqui mesmo O Michael Hater usando ele Não precisa Ele vai pro elevador Ok, tá aqui Deixa eu desmarcar essas besteiras Vão bem aqui E aí E aí Beleza, pegar lágrima de cristal Nó de destreza Ela aumenta temporariamente Nossa destreza Beleza, daqui vai aqui Aqui tem outro gazebo Em que fica a igreja da Rosa A gente vai encontrar o Varré E vamos limpar a área Quando entrar dentro da igreja Vai ter um Aparecer um O Nobre Sanguinário Ah, você já teve suas mãos Ah, minha dúvida As palavras são verdadeiras E eu acredito Mesmo em palavras É o POP Oh, eu... Beleza Beleza Dê-la um pouco E se você põe 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 Aqui dentro Só tem mais Rosa de Sangue Mas se você põe Mas se você põe Mas se você põe E receita Aqui... Começa logo Metendo louco Cuidado que ele é muito bom Sai de pé dessa poça Você vai dar sangramento Ele sempre volta Ele sempre volta E não deixa nada Vocês não tem mais Rosa de Sangue aqui Agora eu não lembro direitinho Onde é Mas aqui pela margem Tem um escaravelho Com o encantamento O meu encantamento Para mim O meu encantamento Que é... Lâmina Lâmina de Chama de Sangue Além de ela aumentar a hemorragia Ela ainda tem fogo nela Não, não é tudo Mas eu posso pegar Se eu acertar Hoje, quem sabe Ali ela Lâmina de Chama de Sangue Lâmina de Chama de Sangue Lâmina de Chama de Sangue Aumenta... Aumente... Eu vou ter que aumentar até... Tem... O meu nome? Tem um ensino de talismã Que aumenta... Mente... Aumenta... Mente... Inteligência, fé e arcana Então ele já dá para chegar lá Também posso usar... O arco de runa Que também aumenta 5 pontos Todos os atributos Beleza? Tem agora só mais a quadra do templo E então... Enfrentar o... O mundo se infeliz Dragão E aí Quatro mil Eu tenho quatro... Três... Besteira E aí Eu tô cumprindo... Beleza Beleza, Memórias da Feitiço. Eu só preciso de um selo para poder usar ela. Eu queria alguma coisa leve. Mas eu acho que isso aqui, apesar de não estar É, dá pra usar sim Só trocar aqui, pronto, deixa eu ver como é que está Tá beleza, tem Carga média Dá pra usar os dois Tá beleza O nome desse povo aí, acho que é Albinauricus Coisa assim, não complicadinho Bom, aqui não tem, é, pra dizer, ser grande e tal, seu próprio nome não tem muita coisa aqui não Tem isso aqui, tem muitos inimigos, isso aqui tem Bem por aqui, tem uma machadinha glacial Vamos ver se a gente quer daqui, peraí tem muito inimigo, ele não tem muita coisa Ele naquela rocha, aquele pilar, tem um dragão que vai enfrentar A gente não precisa enfrentar ele, pode só pegar a chave pedrilhante que é pra entrar na academia E eu dou uma besteira E eu dou uma besteira Oh, não é isso Oh, não é isso É o botão mesmo Ataquei, levei Só de mal Ataquei, levei Ataquei, levei Ataquei, levei Ataquei, levei Paios Ataquei, levei Ataquei, levei Ataquei, levei Tchau. 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 Beleza, mais um coração de dragão. Pode ir lá na catedral da comunhão do dragão e escolher um dos poderes únicos. Beleza, sebe de ferido de dragão. Bora. Chave para ir na academia. Ok. Ok. Aqui. Voltar para... Beleza, meu povo. Paramos por aqui. Terminando já a parte sul. Na verdade, a parte sul é só isso aqui. Tem muito mais coisa para cá, para o norte, para o leste. Mas depois a gente vai começar agora a subir para ir para a academia mesmo. Talvez eu volte rapidinho aqui, bem aqui. Ieta está aqui. Tem uma... Perto aqui tem uma... Na verdade ela está bem aqui. E bem aqui tem mais uma uva para entregar para ela. Talvez eu faça isso, talvez não. Vou ver direitinho. Qualquer jeito é isso. A gente se vê em breve com mais Elden Ringer. Tchau.